Dois homens foram presos pela Polícia Federal após serem flagrados transportando uma grande quantidade de droga em um caminhão boiadeiro, que saiu do município de Guajaramirim. A prisão aconteceu em Porto Velho e teve apoio da Polícia Rodoviária Federal. Após receberem informações, os policiais iniciaram então diligências e conseguiram abordar o caminhão na BR-364. Durante a vistoria, os policiais encontraram aproximadamente 200 quilos de cocaína escondido em um fundo falso. Questionado, o motorista do caminhão confessou a prática do crime de tráfico interestadual de drogas. Ele disse ainda que já foi preso pela Polícia Federal praticando o mesmo crime. A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.